Oi, oi gatinhos e gatinhas! Bom, eu venho aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal. E se inscreverem também no canal do criador deste mini filme que está na descrição. E não esqueçam de dar aquele like pra ajudar a gente. Bom, era só isso e um bom vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Eu ainda não acredito em que estamos na mesma faculdade. Ainda não dá pra acreditar, amiga. Eu também não consigo acreditar! Mas tenho certeza que esse ano será tão bom quanto os outros atrás. Isso eu tenho certeza, Julie! Julie, o que é que você vai cursar? Artes, é claro! Eu tô tão ansiosa pra poder começar! É, tô vendo. A propósito, eu pretendia cursar Engenharia Civil, mas acabou não dando certo, então eu tô tendo que cursar Moda. Eu não consigo te ver cursando Moda, Nath! Eu também não, acredite! A gente conversou tanto que perdemos a noção do tempo e esquecemos de conhecer a faculdade! Como nos velhos tempos! De acordo com a diretora, meu quarto é por aqui! Julie e Alex? Que ótimo, um garoto! Espero que pelo menos ele seja tranquilo e não igual aos do Fundamental. Real, pensa numa espécie! Bom, seja o que Deus quiser! Hum! Já tá aberta! Ok, vai dar tudo certo! Hum? Um demônio? Hum! Acabou de chegar alguém no meu quarto. Você vai acabar babando se continuar de boca aberta. E eu só posso estar sonhando, não é possível. Você diz isso devido meus belíssimos chifres? Belíssimos? Eu não sei aonde. E dá pra ver que são falsos, tá? Mas pronto, tiara. Se eu fosse você, não iria sair afirmando essas coisas sem saber. Mas é claro que eu sei, até porque demônios não existem. E saiba que o Halloween tá muito longe pra você sair por aí, fantasiado de demônio... Hum? Hum? Você está tirando minha paciência, humana. Tanto minhas asas quanto os chifres são reais. Você tem permissão de encostá-los. Hum? E eu acho que alguém se chocou. Isso não é possível. Acredite, se quiser, humana. Agora, se me der licença, eu preciso ir. Mas o que acabou de acontecer? O que vocês cursam? Eu curso moda e meu namorado curso engenharia civil. Você deve cursar psicologia, né? Já tá até com fantasia pra agradar as crianças. Nossa, que hilário. Vocês humanos não acreditam nenhum pouco sobre a existência de demônios, não é? Parece que nunca viram-o na vida. Claro que nunca vimos. Eles não existem. Não seja por isso. Vocês estão presenciando um agora. Você deve ser bem novo pra estar se fantasiando desse jeito. E que ainda não saiba que o dia das bruxas é apenas em outubro. Não é porque você é novo que precisa fingir ser um demônio. E se fantasiar como um. Eu tenho 23 anos. Não sou uma criança. E se eu não estou me fantasiando de demônio, eu tenho poderes de um. Até porque eu sou um demônio, né? Já que duvidam tanto, irei dar uma amostra grátis a vocês. Sofia! O que você fez com a minha namorada? Te fiz o favor de mandá-la para Naria. Foi um favor. Até porque ela fala demais. Goodbye, amigo. Mas eu tô falando sério, Nat. Você quer que eu realmente acredite na existência de um demônio? E que esse demônio ainda seja seu colega de quarto? Não acredito em você. Uma jovem de quase 20 anos na cara contando uma história do WhatPay. Mas não é Fick. Ele resiste de verdade. Nem ferrando. Eu tava falando de você agora mesmo, sabia? Não me lembro de ter te perguntado. Fala direito comigo. Eu não sou qualquer uma, não. Se você quer me beijar, você fala. Ah, isso tá fora de cogitação. O suco da sua amiga caiu todo no chão. Alô, Notch? Volta à vida! Ele é um demônio de verdade. E? Olha isso! É muito maneiro! Ela tá bem. Eu não tenho certeza não. Afinal, o que você cursa? Artes. Interessante. E você? Você cursa o quê? Administração. Você tem cara que fazer administração mesmo. Queria Artes, mas foi obrigado a escolher outra coisa. Então decidi escolher minha segunda opção. Bom, Alex. Se você quiser ser administrador, você precisa prestar muita atenção. Para tudo requer uma atenção. E isso eu aprendi no Fundamental. Assim como você. Eu estou tentando te ajudar, Alex. A propósito, não me lembro de ter dito meu nome. Por acaso você anda me stalkeando? E o que stalkear tem a ver com eu saber seu nome, hein? Essa sua fala não tem sentido nenhum para um estudante de administração. Quem? Você, né, J? Te perguntou. Eu tenho que estudar agora. Mantenha nosso dormitório limpo enquanto eu estudo, beleza? Falou. Você bem podia ter me defendido, né? Mas você tava aí que nem um J1 da Samsung travadona. Que coisa, viu? Meu primeiro dia da faculdade, eu já tô começando desse jeito. Isso não vai ficar assim. Muito bom te conhecer, Julie. Eu me chamo Ayla. Eu tenho 21 anos. Eu entrei nessa faculdade há dois anos atrás. Ah, então você deve conhecer o Alex. Ah, eu sei do Alex que você tá falando. O demônio, né? Então ele realmente é um demônio. Isso ainda me parece impossível. O Alex é filho do diretor dessa faculdade. Isso eu realmente não sabia. Como você o conheceu? Hoje, quando eu descobri que eu seria seu colega de quarto. Eu tomei até um susto quando vi os seus chifres. Quando eu vi pela primeira vez, eu também. Mas com o tempo, fui me acostumando. Eu já te contei que ele é meu namorado? Nós começamos a namorar faz cinco meses. Ele tem namorada? Não sei o que eu tô surpresa. Eu nem conheço ele. Ah, não. Você não contou, não. Mas eu fico feliz por vocês dois. Hoje até que foi um dia legal, Caramelo. Fiz novas amizades. Reencontrei minha antiga amiga da escola. Mas eu também queria me encontrar com o Breno. Sinto saudade de quando eu, a Nath e eles éramos melhores amigos. Agora apenas a Nath tá aqui. Mas talvez ele possa voltar, né? O que eu te disse sobre a limpeza do dormitório, mana? Já te disse que eu não quero bagunça em meu dormitório. Preciso repetir. Não é o seu dormitório. É o nosso dormitório. Não tem só o seu nome escrito nele. Eu não ligo para o seu nome, mana. Mas se eu fosse você, eu ligaria. E eu não vou deixar você fazer o que quiser sem sair e... O que é isso? Uma ameaça? Pra você, sim. Vejamos. Uma nova calouro já está querendo mexer com o perigo. Sabia que eu posso fazer meu parte e expulsar daqui? Pois então faça. Você é mesmo uma pirralha muito abusada. E eu não gosto nada disso. Tenho mais o que fazer, mana. É só sair da minha frente, aí eu não passo por cima de você. Ai, maldito! Ai, você tá tão bonitinha! Estudante de moda, né, pai? Inclusive, como foi ontem? Ah, eu e o Alex discutimos. Logo depois que eu descobri que ele tem uma namorada e tal. Namorada? Ele tem namorada? Foi o que eu acabei de falar, Natália. Mas saiba que o motivo da briga não tem nada a ver com a namorada dele. Até porque eu nem ligo pra ela. Aham, e eu acredito no Papai Noel. O que Papai Noel tem a ver com essa história, ô louco? Eu não acredito no Papai Noel porque ele é uma mentira. E o que você tá falando também é mentira. Ah, eu ainda não entendi. Eu não tenho nada pra conversar com você, Alex. Aquela ali não é o desenho do vest... Solta isso agora, Alex! Relaxa, Julie. Até que seu nome é bonito. Bem exótico. Ah, então você vai querer salvar o seu desenho. Eu não te dei permissão pra mexer nas minhas coisas, garoto. Isso é inflação de privacidade. Então a bela dama já se esqueceu que eu posso fazer o que eu quiser? Você não queria falar comigo? Então fala logo. Você é apressada, hein? Vamos até a biblioteca. Lá nunca tem ninguém. Ele nos teleportou. Eu só queria te perguntar uma coisa. Que no caso, seria o seu nome. Mas como já descobri, não tenho mais o que perguntar a você. Você podia começar perguntando o que eu acho disso tudo, né? Eu não ligo para o bem-estar das pessoas humanas. Você só liga pra bem-estar da Ayla, né? Oh, então você conheceu a minha namorada. Isso parece te incomodar. Ney, um pouco. Acredite, humana. Já que você não tem mais nada pra perguntar, podia devolver meu desenho e me deixar em paz? Vá. Ney tá tão cedo e a princesa já quer ir embora. Você se torna bem mais sexy quando tá séria. Sexy? Me larga, ô demônio! Agora está extremamente fofa e brava. Você tá dando em cima de mim sabendo que tem namorada. Pra mim, isso não é problema. Portanto, que você fique em silêncio. Topo até ser seu amigo. Ou até mais que isso. Ah, nem a pau. Oh, então algo que está em minhas mãos será sacrificado. O que eu fiz pra merecer isso, hein? Eu só vim aqui estudar e não pra ser jantageada. Isso é claro. Ei, humana estúpida! Foi exatamente o que você ouviu. Eu não consigo dormir sem o meu docinho. Sem ela, eu não consigo viver. Eu não acredito que o Alexander possa ter feito uma coisa dessas. Ele fica usando o fato de ser um demônio para judiar as pessoas. Mas isso não vai ficar assim. Aconteceu alguma coisa, Ayla? Nada de mais. Apenas o Alexander que decidiu teleportar a namorada dele. Ele tem mais de um poder? Então você sabe dos outros poderes dele, né? Sendo que só eu sei. É, quem sabe? Salva pelo Gongo. Ela fugiu! Não precisa ficar irritada. Eu vou atrás dela. Você não precisa ficar assim. Vai ver, ela saiu porque estava muito atrasada para a aula. Inclusive, eu também tenho uma aula. Pode ir que eu resolva isso. Você tem certeza? Tenho, pode ir. Ok. Boa sorte, Ayla. Consegui entregar o desenho a tempo. Quem você pensa que é? Você não deveria ter me chutado daquele jeito, mano insolente! Você roubou o meu desenho. Apenas me defendi. Que tal você parar de agir como um adolescente de 17 anos? Você tem 23 anos. Sou mais nova que você e ainda sou mais madura. Não é porque você é filha do diretor que significa ser melhor que todo mundo. Escuta aqui, pirralha. Volta aqui! Ainda não terminamos! É, licença. O que você está fazendo aí? Você me viu? Sim. Agora me conta por que você entrou no meu armário. Cadê você, humana? Oxi! Como deu nós dois no armário? Isso eu também não sei, mas segue o roteiro. Eu te conheço de algum lugar, garota. Eu também acho que te conheço de algum lugar. Mas não faço ideia de que lugar seria esse. É a idade, amiga. Essa fala... Breno? Juli? É tão bom te ver! Eu digo mesmo, garotinha. Mas mudando de assunto, você não me disse o que estamos fazendo aqui nesse armário. E eu confesso que é meio estranho ficar preso com uma garota... Digamos que eu estou me escondendo de um demônio. Esse demônio seria o Alex? Uai, você conhece ele? Ele era nosso amigo do fundamental, Juli. Você já deu até um beijinho nele de infância. É o quê? Só fez isso pra você ficar quieta. Eu estou ouvindo vozes. Tem como você me soltar? Ah, tá bom. Desculpa. Eu não estava esperando por essa. Eu acho que já foram. Eu vou lá ver, tá? Você não mudou nadinha, Juli? Continua tão bonita quanto antes. Você acha mesmo que eu não te vi entrando naquele armário? Bom dia, é pra você também, Alex. Não mude de assunto, pirralha! Algum problema, Juli? É, não. É, não tem nenhum problema. A cara dela diz outra coisa. Não me lembro de ter te perguntado. Chega, Alex. Você está agindo, foi tua criança. Você que tem a aparência de uma. E eu que estou agindo, feito uma. Vamos em outro lugar, Juli. Ela não vai com você. Isso não é uma competição, Alex. Deixa a Juli escolher. Então é você mesmo. Eu lembro muito bem de você, Breno. Não sei como você ainda teve cara de pau de aparecer aqui. Eu não tenho a culpa de acessar a faculdade dos meus sonhos. Ainda mais sabendo que um selvagem como você seria o filho dela. Ai, eu desisto! Façam o que vocês quiserem, eu estou caindo fora. Rian, você está prestando atenção em mim? Ah, claro que sim, amor. Ah, é? Então sobre o que estamos falando? Rian, por acaso eu poderia conversar com você? Comigo também, né? Afinal, sua namorada é dele. Me desculpe, Sofia, mas eu não me lembro de ter te chamado pra conversa. Até porque eu quero conversar com o Rian e não com você. Eu estarei na sala te esperando, Rian. Até parece que você vai atrás dela, né? Você é meu namorado e não o namorado dela. Eu apenas vou ver se é algo importante, amor. Pode ficar tranquila. Você sabe que pode confiar em mim, não é? Tá, mas não demore. Como quiser, princesa. O Breno? Ei, ainda por cima me beijou. E você gostou? Na real, eu não tava esperando. Mas o fato dele e o Alex terem brigado por mim foi muito infantil. E eu também descobri que o Alex era seu amigo de infância e aparentemente meu também. É, tá tudo conectado. Tá, mas agora me fala por que você tá assim. Você tá estranha pra caramba, Nath. É impressão sua. Eu apenas estou um pouco cansada, mas ainda assim, estou bem. Sobre o que você queria conversar? Ah, então vocês são amigas? Julie, você poderia ir embora, por favor? Preciso tratar com o Ryan de uma coisa antes. Quando tudo estiver resolvido, conversaremos, ok? Tá ok, mas me conta o que houve. Certo. Desculpa te perguntar, mas... Já nos conhecemos? É que eu não lembro de você. Foi mal. Não, mas eu conheço a Sofia. Ela coça moda comigo e não tira seu nome da boca. E eu queria te pedir para entregar algo para ela. Isso aqui. Eu fiz algumas anotações do que ela precisaria entregar na semana que vem. O que foi passado ontem, já que ela não compareceu? Isso é uma grande gentileza da sua parte. Natália. Eu me chamo Natália. Eu me chamo Natália. Beleza, Natália. Ah, eu já sei que ela não gostou nem um pouco de mim. Principalmente agora que eu estou falando com o namorado dela, né? Eu e ela não namoramos, Natália. Tecnicamente ainda namoramos, mas não gosto mais dela como antes. Eu pretendo terminar com ela logo, então prefiro dizer que não temos mais nada. Até porque chegou uma garota bem interessante esse ano. Oi? Esse sorrisinho não me traz coisa boa não, hein? Ah, é impressão sua. Irei entregar o trabalho para a Sofia agora. Espero te ver logo, Nat. Ok. Já vai! E aí, Julie? O que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Ah, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Ah, do beijo. Vocês são colegas de quarto? É, a gente é, sim. Mas, sabe, Breno, eu estou muito chateada com você. E é sobre a discussãozinha que você teve com o Alex hoje. É sério mesmo que você não percebeu a forma que ele está sendo abusivo com você, Julie? Hum? Eu fiz mais que o certo em colocar no seu lugar. Eu te defendi por cima. Vocês estavam brigando por mim? Você acha aquilo como defesa? Eu estava te defendendo dele, Julie. Eu me preocupo com você. Só isso. Eu sei me defender sozinha. Eu já sou uma adulta. Hum? Deixa adivinhar. Se escondendo dentro do seu armário. Eita, como você depende. Continua assim que você vai longe, guria. Para com isso. Para de agir como uma criança com seu deboche. Mais alguma coisa? Vamos esquecer esse assunto. Já que somos adultos, precisamos seguir em frente. Não somos mais adolescentes que não têm alguma noção de vida. Tá bem? Eu te odeio. Você exagera nas cores escuras, Julie. Isso faz seu traço ficar de uma forma intensamente ruim. Sabe, eu não me lembro de ter pedido a sua ajuda. Shhh! Calada. Humana insolente. O pai aqui é bom quando se trata de artes, desenhos, pinturas e tudo desse rumo. Então cala a boca e presta atenção. Seu desenho está visualmente detestável. Mútil. Não coloque apenas cores escuras. Coloque cores mais claras e tente colocar menos escuras. Por que, até por que, o Doutor não pediu para você fazer uma arte de poema, sacou? Ah, claro, claro. Isso mesmo, humana. O que é isso, Alexander? O que é isso, Alexander? Eu também senti a sua falta, tá? Agora, para de invadir teu espaço. Você nunca invade meu espaço, Horas. Eu sei disso, mas tô ironizando. E como vai o trabalho da faculdade? Nada fácil. Já até me arrependi de ter entrado aqui. Uau, filha. Quer ter futuro, não? Para termos um futuro, requer muito estudo e trabalho. Eu terei meu futuro trabalhando e vendendo arte na praia. Vai me dizer que não é uma boa ideia? Mesmo sabendo o que é, ainda quero te perguntar. Você acha? Bom, aparentemente você não acha isso, e sim, tem certeza. Não concorda, mas cada um com sua opinião, né? Como se eu também ligasse para ela. Você tá hipnotizado, Nanovata, né? O quê? Do que você tá falando? É claro que não, amor. Eu detesto mentiras, Rian. Não é possível que você queira me descartar como se eu não fosse nada. Você não a conhece nem por uma semana e já tá aumentando a possibilidade de me largar por ela. E sim, eu ouvi tudo que você falou. Eu deveria ter pensado bem antes de me envolver com um cara mais novo que eu. E eu ao menos achava que você era maduro, mas me enganei. Não, Sofia, não é isso. Você não queria terminar comigo? Então pronto. A diferença é que quem vai terminar não é você, sou eu. Eu nunca deveria ter começado com isso. Mas a sua hora vai chegar, Rian. E a sua também, Natália. É sério, Ayla? Barraco logo pela manhã? Eu já saquei que vocês estavam juntos há muito tempo, engraçadinho. Ah, então só agora que você percebeu. De fato, eu e Julie estamos apenas nos conhecendo. E ela é bem mais interessante do que você. E outra, que você entendeu completamente errado essa situação de agora. Eu estava apenas segurando ela pela cintura para fazer-se concentrar. Não foi pela maldade. E a maldade está nos olhos de quem eu. É claro que eu vi maldade. Somos namorados, Alexander. E se eu fizesse o mesmo com qualquer outro garoto, você iria gostar? Não iria me importar, assim como nunca me importei. E eu sempre deixei isso bem claro quando os nossos pais passaram a propor nosso namoro. Você não tem direito de brigar comigo. Sabe que eu nunca gostei de você mesmo? Até tentei me importar, mas você é totalmente insignificante. Então é isso. Acabou. Nunca quis ter começado. Então, finalmente sim. Aonde nós estávamos, humaninha. É sério que você vai querer continuar isso tudo depois do que disse pra ela? Eu queria ter dito isso há muito tempo, mas sempre tive preguiça. Mas depois que você veio para essa faculdade, parece que mudei minha forma de agir. Humanos. Como sempre, dramáticos. Já é a sétima vez só essa semana que você vem falar mal de alguém aqui, garota. Você já é adulta. Pare de falar fofoca e vai cuidar da sua vida. Mas é sério, diretor. Dessa vez é importante. Como se eu me importasse com sua vida alheia, né? Eu tenho um monte de coisa para resolver. E vem você falar mal dos outros como se eu tivesse algo a ver. Tá, tá. Que seja. Como sempre, eu sonho estragando a graça dos outros. Mas saiba que eu vou estar em outra hora, tá? Volte caso seja para falar algo importante. Eu te conheço. Mas é claro, ela é dessa faculdade de inteligência. Agora, mete o pé, Sofia! Desgraça de diretor. Do que precisa, minha jovem? Senhor, eu preciso falar com o senhor sobre o seu filho. Ah, não. Não me diga que é o Alexander criando os problemas novamente. É, criando problemas? Sim. Essa réplica de demônio sempre está rumando encrenca. Esse demônio que me envergonha de dizer que é meu filho. Se ele fez algo com você, me diga. Irei punir imediatamente. Ah, não. Tá de boa. Tirando o fato dele ter roubado meu desenho, tá tudo bem. Ele roubou o seu desenho? É, cê calma, senhor. Eu já consegui pegar a Edvalda, sabe? E eu também não vim falar sobre isso, senhor. É sobre ele e a namorada dele. Espero que não seja isso. Não aguento mais ter essa garota como minha nora. Uai, mas não foi o senhor que propôs que eles namorassem? Como você sabe dessa informação, mocinha? Ai, pode dizer que eu fui o motivo do término deles e ele acabou falando isso. Você tem algum envolvimento amoroso com meu filho, humana? Ai, não. Quer dizer, Deus me livre. Quer dizer, não... Eu tô te reconhecendo de algum lugar. Claro, eu sou dessa faculdade. Você já estudou com meu filho no Fundamental. Você é aquele de cabelo azul. Bernardo! É Breno. Mas, particularmente, não me lembro do Alex ser meu amigo antigamente. Já tentei me lembrar dele, mas infelizmente não lembro mesmo. Ah, sim. Eu tenho noção de que a idade chega para todos, claro. Era tudo que queria me dizer? Eu só vim aqui falar da maneira que ele tratou a namorada dele. Talvez esse seja um dos motivos pra ele ser punido. Talvez você tenha razão. Mas, para o Alex, te envolver nas brigas, significa que você seja algo muito mais pra ele. Algo a mais pra ele? Acho que você me entendeu bem, certo? Eu acho que sim, mas é que... É que nada. Tchau! Você deveria olhar por onde anda, sabia? Ai, cara, você tá certo. Foi mal. Só te perdoa porque estou de bom humor, beleza? Bom humor? Com esse temperamento? Temperamento? Você acha que tá falando com quem, hein? Tá tudo acabado entre eu e a Sofia, primo. Finalmente, né? Pensa numa garota insuportável. Finalmente, parou de ser besta e terminou com aquela... Eu não terminei com ela, primo. Foi ela que terminou comigo. Ah, não deixa de ser bom, não é? Agora, finalmente, você pode dar em cima da Natália. E você não vai estar traindo a Sofia, já que vocês terminaram. É, pode crer. Eu sou inteligente, não é não, pai? Você é um fofoqueiro, isso sim. Ué, mas por quê? Aquela menina ali é a melhor amiga dela. Ai, que droga. A fofoca vai ter que esperar. Hã? Não é só porque eles são um casal que devem andar grudados, não acha? Nós, solteiros, não temos nenhum dia de paz sequer. Eles não namoram, Tony. Ele namora a Alia. Ah, claro, saquei, saquei. Pode crer, irmão. Você não é tão velho assim e já tá esquecendo das coisas? Velho? Eu só tenho 22 anos, tá? Com essa sua maturidade, eu chutarei uns 13. Bom, terei que me despedir agora. Gostei um aula. É, aula de como ser alguém na vida. E não viciada em LOL, igual o seu priminho aqui. Falou, maninho. Agora a Sofia está livre. Essa vai ser a minha maior vingança. Você tá bem, Ayla? Tô bem sim, Sofia. Não se preocupe. Não me preocupei. Só perguntei por educação. Ah, foi o que eu pensei. O filho do diretor tem algo a ver com isso? Isso que é, Sofia. Tô normal. Se você não quer contar, não precisa mentir pra mim. O filho do diretor terminou comigo. Satisfeita? Mas não conta pra ninguém isso, beleza? Eu tô muito mal com essa situação. Só tô te contando, pois confio em você. Minha boca é um túmulo. Pode confiar. Só que não. E aí, Sofia? Sofia? Eu não me chamo Sofia, moço. Ah, sim. Me desculpe, Ayla. Se for pra dar em cima de mim, que saiba aqui pelo menos meu nome. Desculpa, Angela. Ah, ficou uma gracinha, Alex. Obrigada mesmo. Não foi nada. Você não acha que poderíamos ser menos frio? Não tenho vontade. Eu sempre fui assim. Já até me acostumei. Assim como frio em tranqueiro e provocadora. Essas não são minhas características. Ser bonito também não é uma delas. Ei, você não vai ganhar nada me provocando, tá? A culpa não é minha se você não tem senso de humor, gente. Ah, então você quer ver meu senso de humor? Prefiro brincar de provocações do que com senso de humor, gata. Tipo brincar fazendo você virar um pimentão, entendeu? E que isso, felizmente, funciona. Ai, claro que não funciona. Seu... Não precisa agir como se nunca tivesse me beijado, tá? Eu não sei do que você tá falando. Ah, não se faça de esquecida. Esquintadinha. Essa troca de sinal só toca nas piores horas. Que inferno! Mas iremos nos ver mais tarde. De qualquer forma. Esquintadinha. Ai, vai! Sobe da minha frente. Oh, um gatinho de pelúcia. Que fofo! Oh, se repara, viu, Natália? Ah, cara. Isso é uma sua. E aí, Julie? Oi, Breno. Oi, para você também, Breno. Até porque eu não sou invisível? Sabemos muito bem, Dona Nath. Não precisa de ciúmes. É, não precisa. Até porque eu e você somos apenas amigos. Meu coração é só da Ju. Eu também fiquei sabendo que uma pessoa daqui da escola tá bem afim de você. Você me recorda? Ele tem cabelos coxos e violas pretas. Mas ele é primo do Rian e que também tá afim dela. Ele tem cabelos coxos e violas pretas.